Olá amores, lindos e lindos e lindos e hoje vem para vocês com uma maqui maravilhosa, com essa carinha de criança, de tiara roça na cabeça para vocês, para trazer uma maqui básica, melhor, uma make, eu tenho que parar de falar maqui e falar make, então uma make maravilhosa para vocês, que é uma make básica para o dia a dia, para o entrevista de trabalho, para o passeio, para a igreja, então ela é bem basiquinha e ainda dá para você sair do trabalho e curtir a balada, a make é essa aqui, tá? Que eu fiz com a paleta de 72 cores, tá meninas? Produtos usados, base da P&W, tá meninas? Essa aqui é a F6, tá? Prime da Gucci, pó da Aqualypse, número 3, tá meninas? Pózinho da Ys Beauty, tá? Número 2, mas blush da Fenza, tá? Essa aqui é o onça, mas pó compacto da Gucci para fazer o contorno, tá? Então, essas foram os pontudinhos que eu usei para fazer a make de hoje, tá? E, para as meninas que gostam de maquiagem, a nossa lojinha Make Whisky com Café, tá? Está aí com promoção, site novo, loja nova para vocês, com várias novidades, várias maquiagens, que eu, quando olhei o site ontem, eu fiquei assim, ó, de boca aberta, com tanta novidade, com tanta paleta que eu vi, né? É, a gente tem cada coisa linda no site, então, passa lá, que são produtos totalmente nacionais para vocês, eu sei que vocês vão ficar babando e vão querer. Então, nossa passageira lá na loja Make Whisky com Café, tá? O meu código é lili__bonita, tá bom, meninas? Usando o meu código, no testamento da compra, você tem 5% de desconto, minha mão tá suja de preço, 5% de desconto no primeiro da sua compra, né? Então, passa lá na nossa lojinha Make Whisky com Café, que vocês vão ver a novidade e o site está lindo, tá? Então, passam lá e também não deixem de conferir a nossa lojinha Casa do Enê, tá? Que é a loja que vende produtos para os seus bebê-los, tá, meninas? Então, você que é enesada, que não é enesada, tem produto para vocês também, né? E com o Aplique Tic Tac agora, que é o lançamento, a novidade da loja, o Aplique Tic Tac para vocês na promoção boa, gente. A promoção do Aplique Tic Tac tá, ó, chuchu beleza, a promoção tá 10, eu sei que vocês vão gostar da promoção, né? E lá, com o meu código lili__bonita22, você ganha 6% de desconto no fechamento de sua compra. Então, corre lá nas duas lojinhas, tá? Para dar uma desolhadinha, não custa nada. E o link das lojas estão aqui embaixo, né? Então, vamos lá para o tutorial da Make Básica para vocês e que venha o tutorial de uma aqui... Mãe, meninas, vamos lá preparar, né? O outro olho, eu estou com o olho pronto, tá? E vamos nessa, né? Bom, eu não vou usar o lápis branco, que eu uso sempre para fixar sombra, porque eu passei base em toda a pálpebra móvel, tá? Então, não vai ter necessidade de eu usar o lápis branco, tá bom, meninas? Mas se vocês quiserem, vocês podem usar um lápis, um prime, um jumbo, o que vocês tiverem aí, mano, tá? Bom, eu vou usar, primeiramente, tá? Essa sombra aqui, tá? Esse verde, bom, meninas, é da minha paleta de 72 cores, o One, tá? E ele é um pouco... Vou chegar mais perto para vocês verem. Estão vendo os brilhinhos? Ele é um pouco cintilante, tá? Então, vamos lá passar ele em toda a pálpebra móvel. Eu vou usar esse pincel aqui, tá bom? Para passar. Eu já ia passar no que já está aqui de sombra, né? Ah, louco! Então, vamos lá passar ele. Então, vocês vão passar ele em toda a pálpebra. Em toda a pálpebra. Então, feito isso, eu vou vir com esse pincel aqui, tá? De sombra, menorzinho. E eu vou pegar esse marrom... Ai, bagaceiro. Esse marrom aqui, tá? Esse marrom... E eu peguei o marrom errado. Eu digo que vou pegar o marrom e pego o outro, é. Abagado. Vou pegar esse marrom. Agora eu peguei o marrom. E vou passar em todo o côncavo, tá? A gente vai marcar esse côncavo. Tá? Com menos. E vamos lá. A ordem dos fatores não altera o produto. Vocês podem marcar o côncavo primeiro. E depois passar a sombra, tá? Foi o que eu fiz nesse primeiro olho, tá? Eu marquei primeiro o côncavo, pra depois vir com a sombra. Tá louco. Mas, fazia o côncavo. Eu já tinha começado, mas eu não ia parar, pra poder... Pode dar pra ser, né? Mas, como eu falei, a ordem dos fatores não altera o produto. No caso, sua maquiagem. Então, vamos lá. Continue passando, tá? Suba um pouquinho. Tá bom? E dá uma esfumada legal. Tá? Então... Fica assim. Fazer assim mesmo que a gente quer, tá? Fica assim. Eu vou agora... Pegar... Esse marrom aqui. Mais escudo. E fazer a mesma coisa. Tá, meninas? Só que subindo um pouco. Tá? Tchau. Né? Ó Deixa eu passar um pouquinho de verde No lugar onde pegou o marrom Prontíssimo E agora com esse pincel aqui Tá? Pincel aqui Eu vou pegar Nossa sombra preta Tá? A maquiagem toda vai ter com essa paleta aqui De 72 cores, tá bom meninas? E eu vou pegar um pouquinho do preto Tá? E vou colocar bem aqui no cantinho Tá bom meninas? Vou fazer uma sujeira com ele Tá? Espero que vocês verem Tá? Eu vou ao menos sujar aqui o cantinho Então tá? Esse aqui ao menos Então a gente vai fazer uma sujeira Feita essa sujeira Eu vou novamente com o pincel que eu esfumei O marrom E vou dar uma esfumadinha de leve Nesse preto Só na parte daqui de cima Só na parte daqui de cima Tá meninas? Prontíssimo Agora vamos voar Com É O pincel não tá nem mais aqui Por tá? Não tá Com esse pincel aqui Eu vou pegar A minha sombra Essa aqui Essa beijinha aqui Tá? Essa beijinha aqui E vou passar Para iluminar Embaixo Da sobrancelha Tá meninas? De outro jeito Ok? Né? E agora vamos Para o Verminado Botar Aqui Né? E eu já ia esquecendo Tá? Com a mesma sombra Que eu passei Gente a sobrancelha Tá? Para dar aquela iluminar A sobrancelha Eu vou pegar Esse pincel aqui Tá meninas? Ele é um pincel De lábios Tá? Mas eu estou usando ele Como pincel de sombra Para aplicar sombra Aqui no cantinho Tá? Do olho Tá meninas? Então a mesma sombra Que eu peguei Para poder Passar Aqui Eu vou Depositar Ela aqui No cantinho Tá? Só No cantinho Mesmo Desse jeitinho Aqui Só para dar uma iluminar Tá meninas? Tá meninas? Tá meninas? Tá meninas? Tá meninas? Vamos lá agora Com o delineador Achei Que a Ilana tinha pegado Escondido Eu vou pegar O meu pincel E vou Passar Aqui Voltei Vamos lá continuar Então a gente vai Continuar A delinear Vou poder me ajeitar Aqui na cadeira Que está toda pronta Por isso que eu saio Então Com cuidado Não precisa pressa Não Vai fazendo O delineador Sem pressa Sem pressa Então Delineamos Sem pressa Sem medo Tá meninas? Vou fechar Aqui E eu vou pegar Esse lápis Aqui da Colotrim Tá meninas? Deixa eu ver se dá para focar Então Esse lápis Aqui Da Colotrim Tá? Ele é um É Somba para olhos E palpitas Tá? Ele é o azul marinho Tá bom? E eu vou passar Ele na minha Linha D'água Tá? Passar Esse ali Marinho Passar ele Toda Minha linha D'água Inclusive Embaixo E A cor dele Como vocês viram É essa aqui Tá? E com esse pincel E com esse pincel Aqui Eu vou dar Uma esfumadinha De leve Aqui embaixo De um jeito Que eu fiz com isso Prontíssimo E agora Falta o que? A máscara de cílios Que eu deixei Por último Né? Que eu já ia esquecer Pense em uma coisa Que eu esqueço direto De passar A máscara de cílios Não sei porquê Então Passar em um E E Acabamos E Uma menina Mac pronta Pra vocês Tá? Chegar de pertinho Pra vocês verem Tá? Então essa aqui é a mac Básica Dá pra ir trabalhar Pra ir pra igreja Shopping Pra onde vocês quiserem Sair à noite Tá? Bem básica Bem produzida Pra vocês Se é tal Que vocês acharam Tá? E aí Espero que vocês tenham gostado De mais uma Mac Tá? Menina de Mac Básica E Quero deixar um recadinho Aqui pra vocês Que vai ter Um cereal Só com Mac Make Tá? Porque eu falei Mac Então só com make Básica Pra vocês Tá? Eu vou tentar fazer As make Com todas as cores Do nosso Da nossa paleta De duas cores Tá? Menina Mais a da Maccade Tá? E a da Jardim Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Um beijo E o cheiro da Lili E até a próxima Fica um beijo Vai vai Tchau